O que vocês estão querendo saber? Com uma arroba, né? Eu tenho 12 mil seguidores. Arrasou nordestino? Ah, o que aconteceu na live de ontem? Nada demais, gente. Já é passado. Quem vive de passado é museu. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tá bom. Mas não foi nada demais. Júnior, não. O pós-operatório completo ainda não. Tchau, Stephanie. Então, nordestino, Chapeuzinho foi um surto, entendeu? Agora esse é meu nome. Tu vende conteúdo? Não, mas eu pretendo. Oh, obrigada, Tim. Pode sim, Stephanie. Pergunta. Caramba, você parece a versão feminina daquele cara do High School Musical. O personagem principal. O Troy. O Troy. O Troy. Pode ser. Com Troy. Eu pareço com Troy? High School Musical. Boa noite, gente. Estou vendo. Nossa, estou gostando muito dessa apresentação. Obrigada, Edi. Eu pareço a Ariana Grande. Ah, não. Para. Alexandre Daddario, que todo mundo fica falando que eu pareço aqui, eu até concordo. Mas agora, a Ariana Grande. Conhece Alexandre Daddario, sei lá, com o nome dessa mulher que todo mundo fica falando? My name is Sam. My name is Gabriele. Obrigada, Júnior. Sou legal, né, gente? Obrigada. Eu te quero. Oi, Cupido. Ó, Cupido. Eu te deixei em paz. Meu coração que já não pode amar. Ela é rosinha. Tu é minha Anitta. Sua sua Anitta? Sua Anitta? Porra, quem me dera que eu fosse a Anitta? Oi, Henrique. Tudo bem, amor? Como é que tá lá na live do Gabriel? Como é que tá lá na live do Gabriel? Mil vezes melhor do que a Larissa. Ele abriu a Anitta. Ele abriu a live? Eu acho que sim. Falou que você nem que tá lá em presente. Eu falei, ele já não me dá binks. Ele vai lá só pra te dar binks agora. É teu homem, pô. Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho, Jonathan? Meu sonho é ficar assistindo você se despindo. Ah, não sou não, Juliã. Não vem com essa não. Que Anitta é Anitta. Eu tenho 20. Hoje tem dancinha. Eu mando binks. Pô, Henrique. Já dancei pra caralho. Eu danço mais. Se tiver mais binks, eu danço mais. Só no... Quem sabe eu mando uma busca inteira. É novinha. Eu não tenho amigos. I don't have boyfriends. Thank you. You are beautiful. Thank you. Eita, que princesa de apartamento. Amo a música de Fabio. Eu amo. Toda a vida. Ai, obrigada, Juliã. A gente bate a mesa. 3, 4. Porra aí. Olha que visão privilegiada, gente. Né, nordestino? E o pijama? Imagina assim. Pocket, 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 pocket. Então, aí vocês... Aí vocês vão na imaginação, entendeu? Imagina assim, nada. E com o peito balançando assim, ó. Já banhou ou não? Pô, nordestino agora? Já é gata assim. Imagina assim. Mas que eu já não tenha visto, né? Acho que não me perdi. Posso te banhar? Que aí, gente? Despertando nossos sonhos eróticos. Tu me deixa louco assim. Gente, vocês não querem que eu dance pra vocês? Cadê meus bintes? Pra eu dançar pra vocês? Boa noite, Félix. Tudo bem? Você vai ser cuidadoso? Oi, Beck. Tudo bem, amor? Só eu que mandei algo pra você até agora. É verdade, Tim. Eu sou malvada? Eu sou nada. Eu deixo qualquer um louco? Deixa. Deixa. Pô, só você mandar bim que você... Poxa, gente. Ó, se cada um mandar um bim... Eu tenho 25 anos e você. Eu tenho 20. Eu tenho 20 anos. Eu sou um bebê. Ah, não. Eu quero que você me coma. Eu, hein? Pra dormir. Eu dormo sozinha. É assim, mexendo com... Obrigada, Tim. Obrigada. Obrigada. Eu quero que você me coma. Não, não. Obrigada, amor. Qual é o bim que você fala? Vem lá pra cá, gente. E essa é a noite toda. Não. Peraí. Você falou... Vai, Troy. Deixa eu subir. Ah, não. Tá me sacaneando, porra. Tá me chamando de Troy. Eu não sou comido. Só como. Isso aí, Júnior. Tá certo. Agora sim. Cara, tô te comparando com ele. Porque ele é lindo. Eu sei. Mas ele não... Obrigada, Nodestino. Você desce pra cada um. Já dando sequência. Oi, It. Nossa, eu gostei do nome It. Amo esse filme. Sou apaixonada pelo It. Você tem um bocão, né? É pra chupar melhor. É pra chupar melhor. É pra chupar melhor.